viagem com paisagens muito lindas porém não sei dizer se foi em razão da altitude ou das milhares de curvas do caminho que eu passei um pouco mal então boa tarde pessoal chegamos em potosi foi uma viagem bem legal bastante com umas paisagens muito bonitas já fizemos check-in no hostel a gente vai ficar fedados num hostel hoje depois vou fazer um vídeo pra vocês bem simples mas tem tudo o que precisamos para uma noite e agora viemos aqui na casa da moeda e tem um museu aqui que decidimos não visitar que temos só vai estar aberto só por meia hora e tem que pagar 20 bolivianos e estamos então no jardim interno aqui do da casa da moeda é bem bonito e vamos passear agora na praça e ver os outros pontos turísticos da cidade também amanhã talvez iremos fazer o passeio das minas que tem aqui em potosi e é isso vou mostrando um pouco da cidade pra vocês estamos aqui na praça central depois de caminhar algumas quadras eu já estou exausta é difícil de pegar o ar a potosi é uma cidade mais altas do mundo e de altitude né ela está quatro mil quatro mil metros de altitude e ainda assim tem muito pó aqui na rua é incrível não sei se é por causa da da mineração das minas ou alguma coisa tem que a poluição parece ser tudo aqui na cidade e deixa o ar muito mais pesado é é bem bem difícil de pegar o fogo nós estamos indo a te dar os passos e para um pouquinho até para filmar aqui para vocês e mostrar um pouco das belezas dessa cidade nós viemos aqui na catedral vila imperial e potosi a entrada tem valor de 20 bolivianos por pessoa e dá acesso a toda a parte de baixo e ao campanário lá em cima a gente pode subir a igreja é muito bonita também podemos fazer o acesso com câmeras em muitos lugares aqui é cobrado a mais por usar câmeras em lugares fechados e vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da igreja eu acho que vale muito a pena fazer esse passeio e agora é que a gente vai poder subir lá em cima gente preciso dizer que a atitude não é brincadeira mesmo eu tudo bem tudo bem a gente viu só esses degraus ali já estamos assim exaustos nós precisamos aclimatizar mas chega a ser engraçado né a gente quer fazer matpiste mas não podemos conseguimos subir cinco degraus sem precisar fazer uma pausa gente isso não é brincadeira depois eu vou contar quantos degraus tinha aqui mas eu tive que parar no meio da escada pra fazer uma pausa e eu tô escutando que eu também não sou a única ai vamos lá chegamos o topo tudo bem tudo bem cansei então pessoal essa aqui é a torre mais alta de potosí por isso temos uma vista linda panorâmica da cidade e do Monte Serro Rico que é ali que a cidade toda funciona em razão deste dessa montanha pessoal aqui é o Serro Rico onde é feita a extração de prata da região e é o morro, a montanha que move toda a economia aqui da cidade ela tem a altitude de... lá no ponto, no ponto mais alto da montanha é 4.600 metros de altitude bem alto e logo aqui do lado na cidade é o Banco Central da Bolívia Bom dia, agora a gente está indo para as minas aqui em Potosí no Serro Rico a gente comprou um pacote com uma agência que o nosso hostel tinha contato o valor é de 100 reais por pessoa mas os valores variam, podem ser menos ou um pouco mais e agora a gente está esperando o nosso transporte para ir até lá em cima e adiante já está tendo a vista do Serro agora viemos trocar de roupa estamos prontos para entrar na mina então só botaram o capacete a gente comprou também um kit de 10 bolivianos com suco folha de coca para os mineiros que a gente vai entregar eles depois, quando chegarmos lá e... agora estamos nos enchendo agora sim estamos prontos para entrar na mina vamos lá 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 Então, pessoal, a gente está aqui já em cima do morro da montanha Serro Rico. Olha a vista da cidade, que linda. E as pessoas estão trabalhando aqui mesmo. Essas casas aqui atrás de mim não servem para moradia, mas sim para armazenamento de materiais e troca de roupa dos funcionários, dos mineiros. Aqui nessa mina, então, eles buscam zinco, eles acham, fazem a mineração de zinco e prata, ainda até hoje. E aqui onde estamos, a altitude é de 4.303 metros. Aqui na mina morreram já cerca de 8 milhões de trabalhadores durante todo o tempo que a mina está ativa, que é um número muito grande. Vamos entrar agora na mina. Temos que andar sempre no meio. Temos que andar sempre no meio dos trilhos e quando chegar um carrinho, vê que tira as coisas do... Olha depois. Pensei que depois poderia explicar um pouco mais sobre a entrada na mina, porém não tinha ideia de como era lá dentro. Para quem tem um pouco de claustrofobia, não recomendo esse passeio, pois além de estarmos a mais de 4.000 metros de altitude, há muito pó dentro da mina e é muito difícil de respirar. A nossa guia, que já foi mineira, nos explicou um pouco da história do tio, que é o deus da mina, aquele que a governa. Por isso, os mineiros todos os dias prestam homenagens a ele, oferecendo cigarro, folhas de coca e álcool. O tio deve estar sempre fumando para que os mineiros tenham boa sorte. É necessário ter uma abundância de coca, pois é ela que dá força aos mineiros para trabalharem nessas condições. E o álcool representa a pureza dos minérios que são encontrados na mina, então deve ser sempre oferecido álcool muito puro ao tio. Mas também eles pedem por concentração, forças nos pés e nas costas, nos ombros, e também agradecem pela fertilidade da Pachamama. Ficamos duas horas lá dentro, e eu não vi a hora de poder respirar o ar do lado de fora. Foi uma experiência única, mas muito pesada também. Olá pessoal, estamos começando o nosso tour aqui no salário de Uyuni.